Boa tarde, queridos alunos do nono ano do Estado de São Paulo. Estamos aqui mais uma vez com uma aula de língua portuguesa preparadinha para vocês. Eu sou o professor Mauro, estarei aqui mediando as suas respostas e a nossa aula hoje será administrada pelo professor Luciano. Boa tarde, professor Luciano. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aos alunos do nono ano da Rede Estadual. Minha primeira aula, assim a distância também, será um desafio. Estamos juntos aqui para aprender um pouquinho sobre figuras de linguagem. Então, essa aula, figuras de linguagem, vai abordar a habilidade que é analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso das figuras de linguagem. Então, vamos observar que é uma apresentação teórica. Vai ter alguns exercícios de chat, só para vocês se prepararem aí, mas prestar atenção nas explicações e na relação do significado. A palavra-chave hoje é semelhança, principalmente, e de significados. Isso. Lembrar os alunos de pegar o caderno, fazer a anotação, se aplicarem para depois, no final da aula, ver o que foi aprendido, ver o que foi organizado e organizar todo o seu conteúdo. Isso, Mauro. Obrigado por lembrar. Claro. Sem problemas. Então, o objetivo. Identificar o uso das figuras de linguagem, reconhecer os efeitos de sentido e compreender seus efeitos. Esses efeitos, gente, esse uso, tudo se dá ao mesmo tempo. Então, vocês vão ver nos exemplos. Ah, esse eu conheço, esse eu não conheço. E essa interação durante a aula, vocês vão falar, nossa, é isso uma figura de linguagem? Vocês vão perceber que não é um bicho de sete cabeças. Então, lá. Nós temos aí quatro figuras, quatro expressões. Aos trancos e barrancos, tempestade em copo d'água, olho por olho, dente por dente, e dormir com as galinhas. Você conhece o significado dessas expressões? Então, agora, no chat, vocês terão dois minutos. Vamos escolher uma. Por exemplo, tempestade em copo d'água. O que ela significa? Em um minuto, vocês coloquem aí no chat. Então, respondam no chat, em um minuto, o significado da expressão tempestade em copo d'água? Tempestade em copo d'água. Perfeito. Você vai ver quatro expressões. A pessoa quer que você dê o significado de tempestade em copo d'água. Isso, tá bom? Então, um minutinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seria o quê? O tempestade de copo d'água foi aquela imagem que nós vimos no início. Só vou voltar aqui. Ah, isso seria uma tempestade de copo d'água? Isso. Então, essa imagem. É possível acontecer um fenômeno natural num copo d'água? Não, né? Estranho. Estranho. Então, assim, se você tentou responder e nós não vimos no chat, agora nós vamos passar a explicar o que seria a tempestade de copo d'água. Mas vamos começar na sequência que foi dada. A primeira é aos trancos e barrancos. Mas antes de respondermos, vamos lá. O que seria o sentido literal de tranco e de barranco? Agora, no chat de novo, vocês têm dois minutos para me dizer qual é o sentido de tranco e de barranco. O literal, só para vocês lembrarem, é o sentido de dicionário. É o número um, quando você pesquisa, que está lá. É o sentido real. Dois minutos para vocês responderem aí. Acredito que o chat estará aberto, né? Então, agora a gente consegue obter a interação dos alunos. Então, qual é o significado da expressão? Das palavras. Das palavras, né? Trancos. Não da expressão. E barranco. Da palavra. Da palavra. É o sentido literal. Isso. Isso. Não da expressão. Não da expressão ainda. Exatamente. Então, vamos lá. Dois minutos no chat. 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 Então, vamos lá. Na correção, a maioria, professor Luciano, eu vi que respondeu corretamente, né? Mas a maioria respondeu a expressão. A expressão, né? A expressão. Cada palavra separadinha, eu não vi a resposta, né? Então, assim, esse erro de comando, pessoal, não pode acontecer, né? Imagina se você está numa prova e está pedindo para você analisar o sentido da palavra e você analisa a expressão. Você vai cometer um erro, né? Você vai cometer um erro, né? Você vai cometer um erro, né? Então, vamos lá. Veja. Por analogia, por analogia, por semelhança. Lembra que eu falei para vocês que hoje nós vamos usar muito essa palavra analogia e semelhança. É fácil você segurar um cavalo, o peão segurar o cavalo quando ele está dando tranco? Não. É fácil você subir uma ribanceira? Para quem não sabe, ribanceira, né? Quando você chega na beira de um rio, tem lugares que é alto. E, às vezes, esses lugares tem lodo, tem lama, tem mato. E aí, para subir também. É fácil, Mauro? Uma ribanceira? Uma ribanceira? Não. Não. Então, veja. Esse é o ponto que você tem que lembrar, aluno, quando vai analisar uma expressão, o significado. Então, vejamos. Aos trancos e barrancos, nós temos lá. É algo que se faz com muita dificuldade. Essa resposta que você viu, né, Mauro? No chat. Exatamente. O Murilo, por exemplo, ele colocou com dificuldade. Obrigado, Murilo, pela participação. A Ana Carolina, fazer obrigatoriamente algo. E a Yasmin, de forma desajeitada. Obrigado a vocês todos pela participação. Muito bem. Esse, de forma desajeitada, os trancos e barrancos, quer dizer, não sai perfeito. Por causa do quê? Que houve uma dificuldade. Então, pessoal, o sentido literal das duas palavras nos traz uma informação implícita. Olha, essa palavra também é interessante. A palavra implícita. Um significado implícito. Por quê? Porque, no literal, eles têm significado distintos. E, quando vem para a expressão, eles se tornam o quê? Porque se une pelo significado em comum, que é a dificuldade. Tudo bem? Entendemos agora o que é sentido literal? Deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. De forma literal, tranco significa um salto. Um salto. E ribanceira é o barranco. O barranco. O barranco é ribanceira. Por exemplo, os trancos e barrancos, quando você junta as duas palavras, você tem um novo sentido. Um novo sentido. Esse sentido é o sentido implícito. Implícito e figurado. E figurado. Exato. E nós vamos ver daqui a pouquinho. Obrigado, professor. Tudo bem? Sim. Então, nós temos aqui outras expressões. Tempestade, copo d'água, olho por olho, dente por dente, dormir com as galinhas. Então, lá. Qual dessas expressões, como nós vimos, tempestade, copo d'água, lá no início vocês tentaram responder, mas o chat não deu. Mas nós temos aí. Quando se fala em tempestade, copo d'água, nós falamos em quê? Fazer escândalo por algo insignificante. Isso é muito comum na adolescência, né? Se nós formos atualizar, esse fazer tempestade, copo d'água, é os mimimi da geração que se vive hoje. Exatamente. Muito mimimi. Depois, olho por olho, dente por dente. Olho por olho, imagine você colocar dois olhos em confronto. Tem como? Não. A imagem não dá. Não fecha. Não fecha. Dois dentes para confrontar? Não. Não, também não dá. Então, veja. No literal, olho por olho e dente por dente não tem significado. Mas quando você coloca para pensar, o que é esse olho por olho? Não é um confronto? Sim. Dente por dente. Como se fosse confrontar. Então, o significado é um tipo de vingança. Eu vou devolver aquilo que me fizeram. Perfeito. Tá? Se me arrancar um olho... Eu vou arrancar o olho dele também. Se me arrancar um dente... Se me feriram com o dente, me arrancaram o dente... Eu vou dar a mordida também. Perfeito. Tudo bem? E o doitar-se com a galinha, né, significa deitar-se cedo. Minha avó falava muito isso, viu? É. Ela falava que ela dormia com as galinhas. Então, veja só. Ela acordava com as galinhas. Acordava com a galinha também. Ela dormia e acordava com as galinhas. Acordava com as galinhas. O pessoal do interior que usa muito, né? Aí você fala assim, nossa, professor, mas dormir com a galinha pode? Se você pensar, pode. Se você tem uma galinha de estimação, né? Você pode levar a galinha para a cama. Ou então, se você quiser dormir num galinheiro, também pode. Só não sei. Não tem nenhuma lei que proíbe, né? É, não há lei que proíbe, mas não sei se você aguentará o cheiro, certo? Mas não é disso que estamos falando. O que estamos falando é deitar-se com a galinha no sentido de deitar cedo. É porque as galinhas costumeiramente dormem. No final do entardecer, no início do anoitecer, os animais se recolhem. Assim como você disse, Mauro, o acordar com as galinhas também é acordar cedo. Sim. Então, vejam, gente. O significado dessas expressões estão muito ligados com o que essas palavras expressam dentro de um contexto. Olha a outra palavra-chave. Então, sempre as expressões, nós vamos analisá-las dentro de um contexto. Às vezes, será a palavra no seu sentido literal que vai ajudar ou no novo sentido que vai te dar a resposta. No sentido literal, por exemplo, galinha enquanto galinha, dormir enquanto dormir, tranco enquanto tranco, barranco enquanto barranco, a tempestade enquanto um fenômeno e o copo d'água enquanto o copo para se beber. No novo contexto. Isso aí, no novo contexto já vem a expressão. Então, veja, sentido literal, para nós resumirmos aí rapidinho. Sentido literal é o sentido real, é o exato, é também o que nós chamamos de denotação. É o primeiro sentido, como eu já disse para vocês. O número um do dicionário, quando você busca um verbete. Então, o número um é o sentido real, denotativo. Lembra disso, Mauro? Sentido denotativo, sentido real, físico da palavra. Físico da palavra, quando você procura uma galinha, é o ser vivo, tem a classe da espécie. Aí, sentido figurado, é o construído, é por semelhança, é a conotação, são os novos significados dados pelas palavras e expressões. Alguma dúvida nisso, pessoal? Lembraram? Sentido literal, sentido figurado. Então, isso tem que estar muito bem claro para você, para nós podermos agora entrar no nosso assunto, que é as figuras de linguagem. Em um minuto aí no chat, vocês respondam. Vocês conhecem? Já ouviram falar de figuras de linguagem? Então, respondam aí se sim ou se não. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já ouviu falar em figuras de linguagem. Muito bem. Então vejam, figuras de linguagem são recursos que exploram o sentido figurado das palavras, dando maior expressividade. Então vejam, nós temos agora cinco expressões que vamos estudar as figuras de linguagem com elas. Isso custa o olho da cara, passe-me a manteiga, o pé da cadeira quebrou, morri de estudar, está perto e está longe, não sabia o que queria. Então também, nesse momento, Mauro, para o chat, nós vamos escolher uma para vocês responderem qual o significado, se você conhece o significado de uma dessas frases aí. Então nós vamos pegar o morrer de estudar. Morrer de estudar? Quando alguém fala morrer de estudar, dentro desse contexto, vamos lá. O que significa morrer de estudar aí no chat, por favor? Então acho que aqui no chat você coloque para nós o significado dessa expressão, que é uma figura de linguagem também. Tem. Morrer de estudar. Quanto tempo, professor? Um minuto. Um minutinho? Um minuto. Então, perfeito. Um minutinho para você responder o significado da expressão morrer de estudar. 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 Aqui, professor. A maioria disse que se referia a estudar muito, né? A maioria... A Maria deu uma resposta aqui. Depois eu vou querer que você explane um pouquinho mais sobre isso, né? A gente fala sobre ela depois. O Luiz disse aqui, estudei muito. Estudei muito, né? Certo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Maria. Legal, pessoal. Bacana. Obrigada pela participação. Muito bem. Então, a maioria que a gente percebeu, acertou. Então, não é difícil o significado dessa figura de linguagem. Certo? Então, vocês falaram que estudei muito. Ah, será que mesmo estudou? É tudo 10, pessoal? Vocês estão tirando tudo 10? Estão lá. Então, a gente nota que nessa expressão temos um exagero. Ops. Exagero. Ah, respondi o significado da expressão, que foi uma hipérbole. Aqui, aconteceu uma hipérbole. Apareceu, não apareceu? Apareceu. Foi a Maria que respondeu. Eu tinha falado o nome dela, né? Ela falou hipérbole. Hiper, né? No grego, é um prefixo que indica superior, excesso. Então, logo, nós temos aqui uma figura que indica que houve um exagero. Ah, então, professor, quando o senhor começou lá dizendo que era um mimimi, então, a hipérbole é a figura de linguagem que indica um mimimi? Isso. Que indica um mimimi. Que alguém está exagerando em alguma coisa. Isso. Então, por exemplo, comeria um boi. É um outro exemplo de hipérbole. Sim. E andei léguas e léguas, só para vocês terem aí um a mais. Então, só meio que eu não falo. Eu já falei mais de mil vezes para você. Eu já falei um milhão de vezes, você não me escuta. Para estudar... As mães são excelentes com hipérboles, né? Com hipérboles. Então, agora, nós vamos retomar, começando lá. Isto custa o olho da cara. Essa expressão aqui, vamos contextualizar para vocês. Ocorreu uma metáfora. Aí você fala assim, nossa, professor, metáfora. Eu já estudei, eu lembro que a minha professora explicou. Beleza. Então, vamos retomar. Por que é uma metáfora? Que nós chamamos também de comparação subjetiva. E, professor, o senhor está falando difícil, né? Agora, comparação subjetiva, ela não tem os termos que fazem a comparação. O termo comparante, o comparado e nem a conjunção como. Então, o senhor está querendo dizer que não tem os termos, mas temos o quê? O significado que representa a metáfora. Então, quer dizer, fica subentendido? Sim. Voltemos lá na frase. Isto custa o olho da cara. Nossa, mas olho da cara, professor? Já ouvi falar quando é algo muito valioso. Isso. Se você, que tem a visão, tem o seu olho. Se você perdê-la, ficar cego, não é ruim? Então, o seu olho tem um grande valor. A visão é algo muito valioso. Então, por analogia, por semelhança, nós temos aí, isso custa o olho da cara. Quer dizer, é de muito valor. Ora, de novo, o significado comandando o sentido. Por isso que a gente fala que é uma comparação subjetiva, também implícita. Tudo bem? Temos outros exemplos, por exemplo, ele é uma fera. Ele é um defleche para responder. No chat, a gente percebe aqui que muitos respondem rapidamente. Rapidamente, exatamente. Então, defleche. E ele é uma fera, ele é bravo. A próxima expressão nós temos aí, passe-me a manteiga. Essa é conhecida de muitos de vocês, né? Quando passa a zoar no café da manhã, Ah, me dá a manteiga aí, passa a manteiga. E você pega o pote e fica passando. Se for com o pai, leva um tapão, não leva não? Um tapão. Então, para evitar o tapão, não zoe o pai com o pote de manteiga. Nesta expressão, nós temos aqui uma metonímia. Nossa, professor, começou a palavra difícil, né? É. A metonímia nada mais é do que você não pegou o pote da manteiga para dar à pessoa que pediu, mas você falou pote? Não. Você usou passe-me a manteiga. O que aconteceu? Você substituiu a palavra pote pela manteiga. Então, isso quer dizer, eu uso uma relação que existe, pote e manteiga, e faço uma transferência. Ah, então, espera aí. Quando eu falo manteiga, eu estou dizendo pote. Isso. Porque a manteiga está dentro do pote. Então, essa metonímia, nós chamamos que ela aconteceu o quê? Eu substituí o continente pelo conteúdo. Professor, mas continente não é de geografia? Sim. Mas vamos lá. A palavra continente tem outros significados. Nesse caso aqui, pote é onde eu coloco a manteiga. Então, o que a professora costumava falar para a gente lá quando era criancinha, a parte pelo todo. A parte pelo todo. Mas, nesse caso, também pode ser o continente pelo conteúdo. No caso, o continente é o pote. É o pote. Onde está a forma. E o que foi dentro dele? O conteúdo. O conteúdo, no caso, a manteiga. Que é a manteiga. A manteiga. De tipos de metonímia. Nós temos outros tipos. Por exemplo, Mauro, o autor pela obra. Quando eu digo, li essa de Queiroz, fica subentendindo que eu li um livro de essa de Queiroz. Ou quando eu digo, ganhei uma garrafa do legítimo Porto, eu estou querendo dizer que eu ganhei uma garrafa do legítimo Vinho do Porto. Então, veja. Quando eu digo, li essa de Queiroz, eu estou substituindo o autor pela obra. Certo? Eu faço referência essa de Queiroz para o livro dele. É verdade. Eu tenho muitos amigos que eu impressei o meu Harry Potter e jamais me devolveram. Devolveram o seu Harry Potter. Olha só. Então, no caso, não seria o autor. Seria o personagem por todo. Pelo todo, pelo livro. E quando eu falo do vinho, eu estou falando o Porto que se fabrica esse vinho. Que é o teor alcoólico alto. E é muito famoso. E caro também. Então, quando eu falo, ganhei uma garrafa do legítimo Porto, Porto subentende-se que seja vinho. Mas ao consultar a Gramático Livre, você terá outros tipos de metonímia. Outros exemplos mais variados. Mais variados. E assim você aprofunda o estudo de metonímia. Agora nós temos o pé de cadeira quebrou. O pé da cadeira quebrou. O pé da cadeira quebrou. Nossa. Pé. Você lembra o seu pé, sua perna. Aí você fala assim, mas não é lógico, não é professor? O pé não faz parte do ser humano? Por que o pé está lá na cadeira também? Então, aí que é o chique. E como a nossa língua é dinâmica. Assim como muitas palavras, quando se formou, pegou por associação, por exemplo, o sobrenome Pereira. A gente sabe que na história Pereira vem, é um pé de pera. Perfeito. Então era o agricultor que tinha um nome, que cuidava de peras, que respondeu, ah, é o senhor que planta pera. Pereira. A catacrésia é semelhante a isso. Só que a catacrésia vem para quê? O emprego de uma palavra que não existe na língua portuguesa e por associação. Professor, de novo o senhor está falando de semelhança, analogia, associação? É. Ah, então a catacrésia faz uma associação de significado? Sim, por quê? Como não tinha um nome acertado a essa parte do móvel, então se colocou o pé, porque é semelhante, porque sustenta. Imagina, professor, se a gente pegasse uma palavra nova para cada objeto novo que surgisse na humanidade. Uma palavra só para o que está sustentando a cadeira. Então, Mauro, imagina o tamanho que seria o dicionário. Seria enorme, verdade. Enorme. Por isso, pé da cadeira, pé da mesa. Então, nesse caso aqui, a catacrésia é quando eu não tenho uma palavra para nomear, eu pego por associação uma idêntica que corresponda. Então, analogia, pessoal. Isso é muito usado em muitos exercícios de outras matérias, em história, geografia, sociologia. Quando ele pede lá, faça analogia entre os fatos. Qual a analogia do quadro com a música? Estabeleça relações. São, em sentido. É isso que acontece na catacrésia. Então, outros exemplos. Céu da boca. Quando você lê assim, você fala assim, nossa, mas o céu não cabe na boca. Mas, por estar no alto, eu associei. Céu da boca. Claro que a gente sabe que o nome do céu da boca é palato. Dente de alho, né, Mauro? Dente de alho. Aí você olha assim, mas professor, não tem formato de dente. Se você olhar direito, em alguns dentes lembram, sim, o alho. Eu lembrei de um bem curioso. Posso pedir? Embarcar. Embarcar. Isso é embarcar no avião. Se você está embarcando, deveria embarcar no barco. Se você está embarcando... Não tem uma palavra específica para embarcar no avião. E aí seria uma redundância, entrar dentro do avião, entrar dentro do barco. Mas, como embarcar? A gente pode falar assim, ah, então foi um primeiro meio de transporte construído? Podemos dizer que sim. Longas distâncias, então embarcar para transporte. A palavra embarcar de barco, ferrovias, aviões, né? Isso. E aí ela criou novos significados. Tudo bem? Quanto a catacrese? Beleza. O próximo é... Estar perto, estar longe. Não sabia o que queria. Então lá. Não estar perto, estar longe. Lembra quando você começou a estudar antônimos? Perto, longe. São antônimos essas palavras? Perto e longe? Perto e longe. São contrárias? Sim, são ideias opostas. São ideias opostas. Então aqui nós temos uma antítese. Se nós temos uma antítese, essa figura une ideias opostas. Lembrando que o prefixo grego de antítese, ele indica contrário, oposição. Que legal. Então, quando eu estudei lá, essas palavras antônimas, era para me dar repertório para analisar uma antítese? Sim, é para criar um repertório para analisar uma antítese. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Os cinco modelos aí de figuras de linguagem que passamos? Então nós temos aqui. Agora... Tem uma pergunta aqui, professor, no chat. Posso fazer? Pode. Pergunta sobre metáfora. O Tiago está perguntando se metáfora... Ou ele perguntou há algum tempo. Pergunta aqui há algum tempinho. Ele pergunta se metáfora é quando relacionamos duas palavras que não possuem relação. Podemos dizer isso? Não é que são duas palavras. É o significado. A comparação, eu uso duas palavras e elas estão presentes. Mas é o significado que mantém a relação entre as duas. Por isso que eu falei da analogia e semelhança. Quando eu citei lá o exemplo, só para a gente poder falar, ele é uma fera, eu poderia lembrar assim, ele é bravo como uma fera. Perfeito. Aí eu tiro o bravo, que é a relação que tem significado ali, ele e fera, que é o adjetivo. Então fica implícito. Quando eu digo ele é uma fera, que ele é bravo. Então a metáfora, ela vai pegar o significado comum às duas. Então não é estabelecer o que não tem sentido, é criar um sentido entre as duas. Sentido, tem que ter sentido, porque senão não tem como. Igual falar tempestade e um copo d'água. Se você, que é a imagem que nós tivemos aí. Quando eu falo em tempestade e um copo d'água, um fenômeno cabe dentro de um copo d'água? Não. Não tem lógica, aluno. Então você tem que pensar nisso. A figura de linguagem também, ela aborda coisas que não é possível imaginar. Então se um fenômeno não cabe dentro do copo d'água, mas o que isso representa? Então por isso que nós vimos o sentido figurado. A partir da nossa abstração, o sentido fica na nossa criação. Isso, na nossa criação. Tudo bem? Muito obrigado, professor. Obrigado, Tiago. Por que é importante estudarmos as figuras de linguagem? Resumindo aí. Porque elas estão presentes no nosso cotidiano. E isso vimos nas expressões que estudamos. Não é certo? Sim. Que ela também aumenta o nosso repertório linguístico. E isso enriquece o que? A nossa fala e também quando produzimos textos. Além de indicar, quando você é um escritor, originalidade, uma marca estética. Se eu já é um escritor famoso, essa marca estética significa o quê? Que ele pertence ou a uma escola literária ou que ele segue um estilo. Nós temos alunos que já têm marca literária, que gostam de escrever, que já produzem poesia, que produzem músicas. Quer dizer, como ele escreve, se ele se inspira em algum cantor, algum poeta, facilita. Então, ele já tem uma marca literária que distingue. Olha, isso aqui é a letra de, por exemplo, de fulano, do Luciano, do Mauro. Eu gosto do estilo que ele escreve. Tudo bem? Então, nós temos aqui agora para vocês o soneto de Camões. Que nós iremos analisar algumas figuras que aparecem. Você pode ler, Mauro, para nós? Sim, claro. Soneto Luiz Vaz de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança. E do bem, se algum houve, há saudades. O tempo cobra o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E a fóreste mudar-se cada dia, outra mudança faz de moro espanto, que não se muda já como soía. Belo soneto de Camões. Camões é gênio. Um grande poeta da literatura portuguesa, autor de Lusíadas. Vocês do nono ano já devem ter visto partes, mas o ano que vem, indo para o ensino médio, vocês vão aprofundar o estudo, o renascimento. Então, assim, o soneto, a forma dele, dois quartetos, dois tercetos, com rimas ao final. Isso você já deve ter estudado aí. A temática, nesse caso, é a mudança que ocorre na vida com a passagem do tempo. Pessoas em constantes transformações e circunstâncias que modificam. Então, nós estamos passando por um momento desse. Estamos vivenciando. Não é o acaso que foi escolhido esse soneto. Então, aí nós tivemos no soneto, a apresentação, quando, de antíteses, bem, mal, choro com doce canto. Então, veja, bem e mal é um dilema eterno, desde que o homem existe esse confronto. E também, no caso, quando falo choro e doce canto, horas eu choro, hora eu canto, hora estou triste, hora estou alegre. Já fazendo uma análise aqui do significado dessas duas palavras. Então, são momentos efêmeros aí nessa parte. E nós temos também os estados emocionais. Que nem em todo momento... Você é mal? A sua essência é má? Não. Claro que ninguém é mal. Mas se você comete maldade, você vai ser mal o tempo todo? Você faz bondade o tempo todo? Você chora o tempo todo? Não. Então, está dizendo para nós aqui que ora você é bom, ora você é mal, ora você está triste, ora você está alegre. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, eu posso pegar uma figura de linguagem para estruturar a interpretação de um poema, por exemplo? Pode. Com certeza. E isso, às vezes, o aluno acha difícil entender um poema. Por quê? Porque ele não entendeu o significado que as palavras estão representando ali. Procurando o significado literal. Literal. O literal do real e, às vezes, não é o literal, não é o real que está, é o figurado. Tudo bem? Nós temos mais um soneto, agora aqui, da Flor Bela Espanca. Mauro, você pode ler para nós? Claro. Flor Bela Espanca. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar aqui, além. Mas este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Muito bem, Mauro. Olha, vamos fazer um recital. Adoro a Flor Bela Espanca. Ela é sensacional. Procurem Flor Bela Espanca. Isso. Uma grande poetisa portuguesa. Espetacular. Espetacular. E assim, gente, ela é uma poetisa, o pessoal fala assim, deve estar até rindo aí, mas uma pessoa que chama Flor Bela Espanca. Então, vamos respeitar, né, gente? Vamos parar de zoeir aí. É uma poetisa. Flor Bela, olha que nome bonito. A Espanca, pesquisa o significado do nome, né? Antes de... É engraçado? É estranho. É uma portuguesa. Até hoje eu nunca li nenhum poema ruim dessa mulher. Dessa mulher. Maravilhosa. Espetaculares. Ela também trabalha uma questão existencial aí no seu poema, né? E nós temos também três antíteses que ela fez. Usou o verbo recordar e esquecer. Prender, desprender, mal e bem. Olha o mal e bem aparecendo de novo. Então, de novo, essa questão existencial presente no poema aí, que a pessoa vive momentos. Tudo bem? Então, veja só. Essas sensações, esses sentimentos que se despertam quando a pessoa está amando. Porque se apaixona, ela não sabe se vai ser retribuída essa paixão, né? Também temos aí. Há uma primavera em cada vida. É uma metáfora. A primavera está no lugar de amor, onde o eu lírico enfatiza esse sentimento, tá? Então, quer dizer, como que eu vou usufruir? Como que eu vou amar? Se existe essa primavera, eu tenho que usufruir desse sentimento. E também no verso. E se ei um dia ser pó, cinza e nada? A expressão pó, cinza e nada, Mauro? Nada mais é também que é uma causa e consequência. Do quê? Causa e efeito, aliás, pessoal. Ué, quando eu falo esse um dia de ser pó, cinza e nada, o que que lembra, pessoal? O pó. Virar pó. Virar cinza. Morrer. Ah, então, se eu morro, eu vou virar pó cinza. Então, a causa é morrer, que está implícita nessa expressão, e o efeito é virar cinza e nada. Então, deixar de existir. Então, enquanto eu estou vivo amando, eu estou existindo. Se eu não amo, eu estou morrendo. Então, pessoal, era isso hoje que a gente tinha que ver. Ah, eu acho que tem mais uma. Desculpa. Temos aqui, que me saiba perder para me encontrar. É uma antítese. Olha a oposição. Perder e encontrar. De novo, essa briga eterna do eu em busca da felicidade. As ideias opostas, perder-se e encontrar. Ela fala de amor, né? O amor é isso, né? É isso. Perder-se e encontrar-se. Perder-se para encontrar-se, né? Para encontrar-se. Falei que ela é maravilhosa, a Fulvera Spurka. Certo. Então, assim, pessoal, aqui vocês têm aí a figura de linguagem que está presente no nosso dia a dia. Espero ter colaborado com vocês nessa explicação. Sei que é detalhar assim, né? É complicado estar longe. Mas você tem o seu livro didático, as suas anotações e dúvidas. Leve ao seu professor, tá? E pesquisem. Agora, leiam os poemas com outro olhar e vejam as suas músicas de uma maneira que você possa ter mais significado. Procurando esses significados, né? Das figuras de linguagem no dia a dia, né? No dia a dia. Procurando os discursos que envolvem antítese, metáforas, né? Essas construções que vai valorizar muito a interpretação do dia a dia. Do dia a dia. A forma como a gente entende o mundo, a realidade ao nosso redor, né? E uma coisa prática que vocês têm é o Facebook, que tem muitos memes e muitos posts que usam muitas figuras de linguagem. Uma questão, finalizando aqui, tem a Fabiane, que está perguntando o que é lírico, né? Não estava muito no escopo da aula? Da aula. Consegue responder para ela? Sim, com certeza. O eu lírico, fazendo uma simples analogia, seria o autor de uma obra, o narrador. Não narra uma narrativa. O eu lírico é quem fala no poema. Então, é quando você, por exemplo, ao ler um poema, sente aquele sentimento que foi escrito, você vivenciou o sentimento do eu lírico. Então, o lírico é como se fosse o narrador do poema. Do poema. Mas a gente não fala que é narrador, por quê? Porque é o eu, é você que vai sentir a poesia. Por isso, eu lírico. E é um outro gênero também, né? Sim. Professor, muito obrigado pela sua aula. Aprendi bastante. Espero que vocês também tenham aprendido em casa. Façam as notações de vocês. Até a próxima aula, professor. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.